O plantio direto surgiu há quase 50 anos atrás e revolucionou a agricultura no Brasil. Uma das principais funções é a recuperação do solo, devido a essa palhada que fica aqui durante o plantio. Hoje, de acordo com o IBGE, são 32 milhões de hectares no Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e na região do Mato Piba, mas tem potencial para crescer ainda mais. O manejo diferenciado do solo protege dos impactos diretos da chuva, do escorrimento superficial e das erosões. O preparo requer um cultivo mínimo, com suco de semeadura, semeadura, adubação e, eventualmente, aplicação de herbicida em uma única operação. É que você vai estar diversificando ali e vai estar fazendo um sequestro de carbono em forma de matéria orgânica, o que melhora o armazenamento de água e a vida microbiana do solo. Aí a presença de micro-organismos que se vê a olho nu, como é o caso de minhocas, e de milhões deles, de bactérias e fungos que vão compor a vida do solo, beneficiando as raízes das plantas e aí, então, reciclando nutrientes que, por hora, podem estar perdidos pela lixiviação e com raízes mais profundas de utilização de gramíneas e braquiárias brisantas, vão fazer a reciclagem desses nutrientes e também abrindo canais para as raízes das culturas seguintes. O plantio direto serve para todas as culturas, desde grãos até algodão. Essa marca trouxe um escarificador que ajuda no processo. O equipamento rompe o solo com trincas, sem aração ou gradagem, mas cravando hastes no solo, rompendo para frente, para cima e lados com descompactação de até 300 milímetros. No campo você vai trabalhar com equipamento, fazendo a descompactação do solo na camada de 30 centímetros, não removendo a palhada, o que vai melhorar a aeração, a umidade e todo o perfil de raizamento das plantas. O plantio direto é uma boa opção, mas ainda falta conhecimento para difundir mais a prática. É cada um de nós produtores buscar entender o processo e criar o processo para dentro da propriedade, para dentro do talhão e às vezes até para a parte do talhão tem que fazer alguns procedimentos diferentes aí. E aí cabe a observação de cada um de nós, melhorar o nosso entendimento e observar o que a natureza está nos mostrando. E hoje temos muitas tecnologias para nos ajudar nisso. E hoje temos muitas tecnologias para nos ajudar nisso.